Fala, família! Olha quem tá na área hoje. E aí? Oi, gente! Nada mais, nada menos dispensa apresentações. Julio Cossiello, Tata, todo mundo aqui pra poder falar um pouquinho mais dessas duas gracinhas aqui, ó. Não, você não apresentou a tilápia lagosta, né? Faltou as duas. Então, lagostinha, tilápiazinha. Vamos falar um pouquinho mais da vida das duas, certo? Certo. Vou falar de você, hein? Se a orelha começar a queimar... Já sabe. Mas é a direita, vai ser bem. É. Família, muito obrigado, então, por aparecerem por aqui. A gente que agradece. A gente que agradece. Tamo junto. É maluco. Sem palavras. A gente que agradece. E a gente vai aproveitar, então, esse encontro pra poder contar um pouquinho mais da história dessas duas fofuras, lagosta e tilápia. Gente, tamo em conta. Como é que foi a ideia de pegar a lagostinha? Quais foram os primeiros problemas que vocês enfrentaram? Quais são as memórias que vocês têm aí da fase inicial da vida delas? Olha, essa ideia foi minha. Não, na verdade, eu ficava mexendo o saco pra gente ter um cachorro. Só que eu nunca... E ela não gostava muito de cachorro, né? Vocês já estavam morando juntos, pegaram isso pra ser o parceirão de vocês. Então, na verdade, ele sempre quis e eu falava que não, 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 não sei. Eu tinha... Eu não gostava muito, tipo, não sei o que que era. Cachorro em casa não combinava. É, e era apartamento, era muito pequeno, né? Aí eu vi uma foto da lagosta pequenininha, porque uma amiga da minha irmã tem um canil lá no sul. Quando eu vi que ela postou, eu falei, gente, eu quero esse cachorro. E aí eu comprei de surpresa pra ele. Não, e ela também quis logo comprar, porque eu falei, uma hora eu vou chegar com um da rua aqui. Isso aí ferrou. Que eu adoro vira-lata, eu vou chegar com um da rua. Vai ser o surpresa. Aí ela me fez essa surpresa e chegou com a lagosta em casa. Não, mas, ó, de verdade, eu amo vira-lata também. Vira-lata é demais. É demais. Só que o problema em apartamento é porque a gente não sabe o tamanho que ele vai ficar. Tem que saber a mãe, nem saber o pai. Só onde que importa. Tem que saber tudo, porque às vezes puxa o voo e a avó, então não tem como. E aí eu tinha medo dele trazer um cachorro enorme pra um apartamento desse tamanho. Falei, eu vou pegar uma pequenininha já logo pra garantir isso. Nem tão pequena, né? Ah, ela é linda. Ah, ela é pequenininha. Ela é linda. É muito importante dar essa dica que vocês acabaram de falar, porque assim, tem muita gente que acaba se empolgando na hora de adotar, depois não é exatamente o que eu tava esperando, e depois retorna aquele cachorro pra rua. Ah. Então isso é muito ruim, se eu for parar pra pensar. Então você tira o cachorrinho da rua ou de um abrigo, não é aquilo que você tava esperando, ou você vai lá e retorna ele pra rua, pô, é a pior coisa que você pode fazer no mundo, né? É, é verdade. Às vezes quando você tá precisando de características específicas, lembra que a gente já falou bastante sobre isso, tá procurando características específicas, um cachorro mais calmo, pequenininho, vale a pena dar uma pesquisada nas raças. Lógico, se você não tá procurando característica nenhuma, vira-lata. Ah, não. O dia que a gente morar em casa, aí, com certeza. A gente não pesquisou bem, né, porque a Lulu é meio bagunceiro, né? Gosta da zona. A gente não pesquisou tão bem. O que ela achou calmo, muito calmo? Baú? Pequeno, né, velho? Senão ela ia ficar o golden. Cris que eu sempre indico, pastor de Shetland, cavalier, king. Não sei nem o que são. É, o pastor de Shetland é o Alessi, miniatura. Ah, sim, sim. E um... Não, eu tenho uma parecida. É parecida, é verdade. Da mesma linhagem ali. Ai, pulou! Se juros. Vou embora. Daqui a pouco ela volta. Daqui a pouco ela volta. E o cavalier king é a dama do Dama e o Vagabundo. Ah, sim. Gente, são dois cachorrinhos legais pra caramba, pra quem tem filho, pra quem tem gente idosa na casa, são uma paz, né? Mas todos eles podem ter uma boa educação, né? Sim, com certeza. Não, a lagosta, ela era uma até um ano de idade, depois aí o Luiz começou a destrar, ela é outra. A lagosta é super educada, não faz nada fora da fraldinha. E quem tá no caminho agora, o dono Atilato, tá precisando um pouco mais de educação. A gente não tá tão irritado. Com a lagosta a gente se irritou. Porque primeiro cachorro, bagunça pra caramba. Eu já tava acostumado, porque eu tive um cachorro na infância que cresceu comigo. Ela nunca teve, então eu tava mais preocupado por ela, vendo a lagosta fazendo toda aquela bagunça e eu falando que o cachorro era legal. E a lagosta queimou toda a minha imagem. Não, mas era uma época que ele viajava muito, ele tava fazendo muito evento e eu tava cuidando dela sozinha, ficava desesperada. E eu nunca tinha jantado cocô na vida e eu ficava tipo assim, ó. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que o Júlio arrumou pra mim. E ela queria revender a lagosta. Ela falou, não tem condição, não dá. E aí a gente chamou a Super Nani, a Luiz. Eu cheguei nessa época, que você falava assim, eu vou vender. Eu falava, meu, não aguento mais. Não, não é que eu queria vender. Não, mas eu queria dar um... Eu queria, tipo, deixar lá na Casa do Sul, porque tem espaço. Porque a gente morava num apartamento muito pequeno. E aí, ela ficava na varanda só. Porque, tipo, ela gostava de ficar na varanda, era o cantinho dela. E aí, ela meio que tomou conta da varanda, a gente não podia entrar na varanda. Gente, mas era um caos. E aí, eu não ficava em casa, tava com dó de deixar ela sozinha. Nossa, foi assim, ó, uma época, acho que foi um mês aí de caos. Não, mais. Acho que foi mais. Não, depois eu acostumei, eu falei, tudo bem. Eu gosto dela. É, o start foi pesado, mas depois foi aliviando, aliviando. Foi difícil o começo. Boa. E a pequenininha aqui? Da onde surge a ideia de pegar um segundo? Aí, todo mundo sempre indica ter dois cachorros, né? Porque pra fazer companhia. Às vezes vão tá lá, ele fica meio triste. Às vezes a gente sai pra fazer alguma coisa. Não é assim que você pode levar, né? Pra todo lugar que dá pra levar. E aí, eu convenci ela também, falei, meu, é legal ela ter uma companhia, é bom que elas vão brincar sozinhas o dia todo. Caso a gente saia, a gente vai voltar, elas vão tá juntas. Ela não vai tá triste, ela vai ter uma companhia dela ali. E aí, a gente deixou a lagosta lá no... Com a dona do pet shop, né? Passou um fim de semana lá. Aquele negócio, né? Namorou. É. Filha virgem, que tá só uma semana viajando. Voltou pro chuda, né? Não tem jeito. E aí, ela teve três filhotinhos. Um morreu, né? No parto. No parto. Aí, teve um macho. E essa aqui que tava com risco de vida também. Essa fera aqui. Todo mundo falando, não, ela tá com problema no fígado. Ela é capaz que ela morra. No pâncreas, acho. Teve uma hora que você me falou, né? Eu acho que ela também vai. Aí, eu já fiquei mó triste. É, porque a veterinária falou. Olha, ela tem, tipo, 10% de chance de viver. E eu... E olha como tá a água hoje. Vivinha. Alegria. Ai, cara. E assim, ela tá idêntica, ela gosta na época chata. Sim. Come tudo, ela já comeu três chinelos. Mas aí, a paciência é maior, porque a gente já sabe que... Três. Conforme vai ficando mais velha, vai melhorando. Sim. Exato. Mas o que é importante, então assim, A lagosta, quando ela chegou, ela viveu um tempão de zoeira. Sim. Até eu chegar. É verdade. Existe a lagosta antes do Luiz e depois do Luiz. E aí, depois veio a pequenininha, a tilápia, que já veio com a bagagem de alguém treinando em cima. Vocês vão perceber que o tempo de resposta dela vai ser muito mais rápido do que o da... Ah, não. Ela já senta, já faz... Já é, já é. Então, xixi, cocô, tal, tudo mais. Destruição é uma coisa que os cachorros adoram fazer. E eles precisam fazer. É só direcionar da maneira correta. Então, tem os brinquedinhos, tal, tudo mais. Então, esse aporte que vem da pequena vai fazer com que ela tenha educação muito mais rápido. Atinge a educação muito mais rápido. Ela tá com quanto agora? Quatro. Cinco, né? Beirando cinco. Quanto que vai ser novembro? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, tá com cinquinha. Sim. Tá ótimo. Tem cachorro com, sei lá, vão colocar em oito meses, dez meses, que não sabe fazer xixi, cocô no lugar certo. Filhote sendo treinado. Tem cachorro de doze anos que nunca fez xixi no lugar certo. Tá? Mas, então, ela tá bem. Então, isso é muito importante, pessoal. Tem que saber que vai passar por uma fase punk. É, não, eu quase desisti. Foi difícil, confesso. Porque eu não tava acostumada. Eu nunca tive. Então, eu não sabia como era. Achei que você ia fazer alguma coisa. Não, é que eu tô todo cheio de pelo. Mas, diz que pra você que tem um cachorro branco ou bege... Não use preto. Joga as roupas pretas fora, porque não dá. Ou compra roupa assim, ó. Também tô. Brita com a... O senhor não tá nem mostrando que tem pelo aí. O quê? Olha aqui. Aí fica na cara o pelo. Não, é que a tilápia tá na hora, tá na fase de trocar o pelo. Por isso. Também tem a fase de trocar o pelo. Lembra? Nossa, a casa inteira cheia de pelo. Aí agora, por exemplo, eu já aprendi. Porque antes o pelo colava no tapete. Aí a gente mudou pra cá e ainda não comprei tapete. Falei, melhor deixar sem até ela trocar o pelo todo. Você compra que ela acha que o tapete normal é o que ela faz xixi às vezes, né? Isso, isso. É legal. Uma coisa que é importante é assim. Quando você tem muito tapete na sua casa, você não precisa necessariamente retirar todos eles. Você simplesmente direciona o cachorro pra um canto onde não vai ter. Sim. Só que na fase de aprendizado do cocô e do xixi, ela realmente vai confundir a absorção de uma fraldinha e do tapete normal na nossa casa. Ferrou. Ferrou, você deixou isso acontecer algumas vezes, ela vai começar a carimbar o tapete da casa, achando que tá certo, 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 certo. E fica o cheiro também, né? Então ela vai pelo cheiro. Exato. Mas a dica é, não tente só mascarar o problema, tirando os tapetes. O tapete vai ter que voltar uma hora. É, vai. Quando ela tiver um ano, ele volta. E aí uma outra característica interessante que vocês falaram em relação à queda do pelo, algumas raças têm isso um pouco mais acentuado do que outras. O Spitz é uma delas. Chega num ano. Escolhe certa a raça. Não é, que chega num ano de idade, você lembra dela, ela gosta? Chegou num ano de idade, ela trocou totalmente. E aí parou, né? E aí para. Cachorros de pelo longo caem muito menos pelos do cachorro de pelo curto. Isso é ótimo, vocês escolheram certo mesmo. Você pega um Jack Russell e tal. Eu nunca, eu nunca soube sobre raça nenhuma, não sabia nem qual que era a raça dela. Eu só via fotinho e falei, eu quero esse cachorro. Ela era muito fofinha, parecia um ursinho. E não tem como, né? Não, mas o pior é que ela cresce, a gente achava ela muito bonita. A gente hoje vê umas fotos e fala, puta, não era tanto. Você sabe que os pelos tudo errados. Ela estava na fase. Não sei se você pegou ela mesmo. Eu peguei ela mesmo. Vesgaça, um olho em cada ponto. Ela era linda. E aí a gente começou a ter dó. Falei, puta, será que ela vai querer ser vesga? Fica com a aparência meio... Você fala, pô, os outros cachorros vão zoar ela. Aí eu fiquei meio... Aí o olho dela foi melhorando. Pelo tempo, o outro ficou reto. E aí você olha a foto, você fala, não era tudo isso. Nossa, a gente olha a foto, nem reconhece. Parece que ela era muito estranha, tadinha. Mas a tilápia é a mesma cara. Eu acho idêntica. Sim. Tipo, tem um focinho um pouco mais curto, né? Que speeds tem várias, tem umas mudanças entre eles. Nossa, tem muita variação, né? Muita variação. E assim, aí também tem um ponto importante. Perdão. Bons e maus criadores, né? Vão ter os bons que vão tentar seguir cada vez mais bonitinho o que é a raça, o padrão. Tem outros que vão cruzar deliberadamente, sem nem saber o que está vindo e o que não está vindo. Então assim, hoje, se você está querendo escolher um cachorro, busque os bons criadores, não só em relação à estética, mas o jeito que tratam os cachorros lá. Então tem uma batalha gigantesca entre os próprios criadores, assim, para selecionar os melhores. Eu vi que está rolando também, porque assim, tem muito esse apelo de adotar, adoção e tal. Mas eu vi que muitos criadores se juntaram para mostrar que eles também são legais e que não é... Não é... Tipo, lógico que tem os ruins que a gente sabe, mas que também tem os bons, né? Eu não sou contra, assim, você ter um cachorro de raça. Eu sou a favor de adotar também. Sou a favor. Mas, por exemplo, se a gente morasse em uma casa, com certeza a gente teria adotado. Só que no apartamento não tem condições de eu não saber se o cachorro vai ficar grande ou não, sabe? É só pensar no ambiente para o cachorro também. Não é só pensar na gente. Ah, vamos adotar e aí o cachorro, você pega um cachorro gigante que ele não vai ter espaço. O apartamento antigo que a gente estava era pequeno. Adianta adotar e o cachorro sofrer lá? Não adianta. Nossa, ia ficar com um redor. Então é melhor comprar um, cuidar da mesma forma, tratar igual. É isso. Ó, até meus 17 anos, antes de eu pegar minha primeira cachorra minha mesmo, que eu falei, opa, esse aqui vai ser minha, a gente só adotava cachorro em casa. Mas qual que era o negócio? Não tinha um filtro, não precisava ser um cachorro assim, assim, assado. Podia ser qualquer coisa, porque ia acabar indo para o sítio, ia ficar lá no sítio com a gente e tal, e ficava tudo ótimo. Quando eu me mudei e eu falei assim, agora eu quero um cachorro meu, que eu comecei a fazer faculdade e tal, eu falei assim, puta, eu preciso de características específicas. Cachorro super inteligente, não que o virolata não vai ser, ou pelo contrário. Eu acho que o virolata é mais inteligente. Muito mais. Porém, eu preciso que seja um cachorro inteligente, desse porte, desse jeito, que faça isso, faça aquilo e tal. Então eu não precisava de características. Fui atrás de criadores, criadores bons. Então esse ponto que vocês falaram é excepcional. Tem que ir atrás, tem que fazer uma pesquisa boa, saber quem está criando bem e quem não está criando bem. Vai ter os caras ruins, muito ruins. Sim. Fundo de quintal. Sim. Vai ter os caras tops. Cabe você escolher quem vai ser o... Não, gente, tem canil que é o tratamento melhor. Nossa, a Lagosta e a Tilápia ficam num resort, às vezes. Lá eles criam... É resort. É resort de cachorro, tá? Não, tem piscina para cachorro, tem academia de cachorro, é sério. Academia? Tem academia de cachorro. Massagem. Tem tudo. E aí, quando... A gente supinou o bulldog só no... Não, lá eles criam cachorro também, não sei qual que é, acho que é Chihuahua, não sei. Mas, gente, é surreal o tratamento. Tipo, o alimento dos cachorros é plantado lá no resort. É chique. É bom. É muito top e hoje em dia esse mercado está crescendo cada vez mais. E eu dou graças a Deus. Porque aí você faz o nível subir de todo mundo, todo mundo cresce bem. Sim. Tanto a questão do treino, quanto a questão de hospedagem, quanto a questão de rações e tudo mais, alimentação. Isso é ótimo para eles. Muito bom mesmo. Não, mas eu não sei como eu não gostava de cachorro, juro. É bom, né? É bom, né? Não, eu vejo o cachorro na rua, eu não estou nem aí. Tá com sarna, tá... Eu abraço, eu quero fazer carinho. Ele pode ficar puto comigo, tipo, eu entendo. Eu não sei de onde eu aprendi essas coisas. Mas tem a maneira certa de chegar ao cachorro. Ele pode estar muito puto com você. Mas se você tiver... De boa. Você não pode estar acima dele, sabe? E você vai numa boa ali, trocando ideia. O cachorro vai aceitando. E ela fica, meu Deus, ele vai te matar. E eu, não, calma, calma. Deixa ele cheirar aqui primeiro. Parece um encantador de cachorro. É, mágico, cara. Do nada. Mas é exatamente isso aí. Energia é a linguagem da natureza. Se você chega com uma energia muito... O cachorro fica puto. Se ele já não está numa boa ainda, ele não vai querer chegar perto de você. Se ele é um cachorro de boão, ele vai. Vai adorar. Mas é isso aí. Tem que saber se comunicar. Então esse ponto também é importantíssimo. Sim. Que é o que está rolando cada vez melhor aqui dentro. O que eu gosto de fazer com meus clientes é ensinar o cliente a se comunicar melhor com seus cães. Se você começa a falar, ah, o seu cachorro está entendendo. B, você pode fazer a melhora lá do mundo. Não vai rolar. Não vai adiantar nada. Aquela brincadeira de deixar uma foto ali atrás da porta... Não adianta. Eu vou mesmo, porque ela... Nossa, ele chega, elas ficam... Parece que as docentes já falam, ai meu Deus, ele chegou. Complicou. Verdade. Aí ele vai embora... É zoeira. Vindo para as manias, começa a arregaçar tudo. Hora do recreio. É verdade. Mas é bem isso. E eu sei que vocês têm muitas dúvidas aí em casa em relação ao comportamento animal, educação animal como um todo. Sim. E a gente fez uma brincadeira aqui. A Tatá perguntou para vocês o que vocês têm de mais dúvidas para a gente poder bater um papo aqui, certo? Inclusive, incluindo as coisas que já passaram entre essas duasinhas aqui, né? Legal, né? Então a gente vai fazer um próximo vídeo. Fiquem ligados. Na semana que vem vai ter um outro vídeo só dessas perguntinhas aí, certo? A continuação desse. Isso aí. Valeu, né? Não esquece de dar um like, hein? Se inscreve aqui, pelo amor de Deus. Beijos. É nóis. Falou, galera.